Jonas Wendel Você foi pra mim A coisa mais bonita que me aconteceu Não pude imaginar os sonhos que me deu Enquanto a segurança me deixou adeus Adeus Amei você Sem truque, sem maldade fiz o meu papel Eu que lhe ofereceu o que ninguém me deu Você não acredita, mas eu fui fiel Fui fiel Fui fiel Amei você 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 Estrela Amei você 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 Tire seus olhos dos meus Eu não quero me apaixonar Ficou em mim um adeus Me deixou esse medo de amar Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olha assim não Você é linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura Em uma mulher Não olha assim não Pois até sou capaz De atender esse meu coração Que só diz que te quer Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olha assim não Pois até sou capaz De atender esse meu coração Que só diz que te quer Que te quer Jonas Wendel Eu já amei uma vez e senti Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você viver chorando por ele Pensa em mim Pensa em mim Pensa em mim Eu quero fazer Eu quero fazer Você feliz Eu quero fazer Vamos pegar Vamos pegar O primeiro avião Com destino A felicidade A felicidade Pra mim é você Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Isso é pra você se apaixonar Na voz de Jonas Wendel Se lembra que eu há muito tempo te amo Te amo Te amo, te amo Eu quero fazer Você feliz Vamos pegar Vamos pegar O primeiro avião Com destino A felicidade A felicidade Pra mim é você Pensa em mim Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não, não liga pra ele Não, não liga pra ele Não, não liga pra ele E o ritmo de amor E o ritmo de amor Não liga pra ele